New Car veículos no hiper saudão, vai financiar a conta com o BV, taxa a partir de 0,57, primeira só para o ano que vem, já tem oferta aí na tela, então vamos aproveitar já para mandar WhatsApp para não perder, o pessoal da New Car separou para você esse Nissan QXS, modelo 2019, 32 mil km por apenas 68,900, agora uma WRV, olha esse modelo em 2018, 36 mil km dos originais, impressionante esse carro em estado de conservação, muito novo, 67,900, um Citroën Aircross, modelo 2017, 42 mil km, 47,900, mais um, esse Cruze bonitão aí, 1.4LT, 2017 o modelo dele, 64 mil km, e o preço, olha só, 69,900, mais um EcoSport, um Freestyle, modelo 2020, 7 mil km e 600 originais, mais garantia de fábrica, único dono, 64,900, está esperando o que? New Car veículos no hiper saudão Uau, não, 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 não. Uau, não.